No balanço suave do vento Sinto a vida desabrochar Orquídeas trazem sorrisos Que me fazem flutuar Cada flor é um poema Escrito no jardim Orquídeas são canções Que moram dentro de mim Sorrisos em flor Orquídeas a dançar No ritmo da poça A vida a celebrar Na simplicidade das flores Encontro a razão Orquídeas no meu peito Acalma o coração Na melodia do jardim Vejo as cores a brilhar Orquídeas são estrelas Que o céu vem decorar Awarded do jardim